Fala galera, beleza, não é o marido não, eu vou estar do vídeo, difícil de falar, não vou ficar falando não, vou ficar quieta aqui na minha, tem medo não é na gameplay, então, vamos começar né, pode ver aqui que está carregando, então, vamos lá, e vamos ver o vídeo próprio, enquanto o quadro mais do craco é guiado, é o site favorito, mas o Diego usou o Trivago, para comparar as ofertas dos principais sites de reserva, que por isso economizou 82 reais por noite, cabos, da próxima vez já sabe, hotel Trivago, Trivago Por que o Mr. Músculo está brincando com os golfinhos? E jogando fono? E fazendo escultura na areia, é que a Bia e o Pedro tiraram férias, eles usaram o Mr. Músculo Cozinha, que remove 10 vezes mais a bordura difícil do fogão que o detergente, assim eles tiveram mais tempo para curtir a vida, Mr. Músculo, limpe menos, viva mais, S. C. Joso, a fé e a companhia, toda energia misteriosa cai do céu, crianças do mundo inteiro encontram esferas enigmáticas, mas volta do seu verdadeiro poder é revelado, criaturas poderosas conhecidas como Bakugan, Bia e a companhia, controlada por um parceiro humano, agora os campos escolhidos terão que lutar para proteger o nosso mundo, Bakugan para o planet, no Cartoon Network. E agora, vamos ao próximo. Eu não posso não, eu tenho que consertar a vaca ruim. Acho que eu posso pegar alguns dólares emprestados para comprar essa escuta e ligada, gatinha? Não. Não. Sem pensar. Como é que eu vou conseguir uma escuta e se todo mundo fica me rejeitando? Você pode ir abrir o mal emprego e comprar alguma. Eu vou arranjar um trampo para mim. Um trampo, eu vou arrumar trampo, vou arrumar trampo, trampozinho. Um trampo, eu vou arrumar trampo, eu vou arrumar trampo, eu vou arrumar trampo. Um trampo, eu vou arrumar trampo, eu vou arrumar trampo, eu vou arrumar trampo. Ei, espera aí, você não devia me direnar uma coisa parecida. Eu posso anotar o seu pedido? Me dá um número um. É, tá. Número um, saindo. Isso aqui parece o número um. É meu livro, eu só quero matar a foto. Vai lá no dedinho. Bem-vindo, bem-vindo ao mega carne carnuda. Se não é carnuda, então não é a carne que é mega. Como eu posso ajudar vocês? Veja, busque a boqueria 8, número 3, 5, número 2, 2, 2, 1 e bebida diet. Na verdade, não temos bebida, só carne. Tá, então dá um toque de suco de carne. Especificamente que não é a madeira de carne é essa que vocês trazem. Ah, o carnudo disse que é o segredo da casa. Tô feliz que tenha achado um lugar pra ganhar dinheiro, Lutano, mas não acha que esse lugar parece meio estranho? Cara, eles têm batatas pretas feitas de carne. Esse lugar todo é estranho. E rodeio isso? Ah, mas eu não vou sair até conseguir aquelas coisas. Alerta, o ovo me voltou. Titã, você vai atacar. Lutano, você não vem? Ah, eu não posso. Se eu for com vocês, eu serei demitido. E se eu for demitido, eu não vou conseguir aquela escuta. Tudo bem, parceiro. A gente tá no jeito. Ok, Titãs, como planejamos. Ok, seja o que for sair com as mãos ou tentáculos pra cima. Então, estamos sendo invadidas por vacas. Toma cuidado, por favor. O Poco Vaca de Galo Prime é o mais formigável. Não, isso é só uma vaca terrestre comum. E não é um piloto. É a fonte de energia. Não, isso é estranho. Mas se a vaca não está controlando a Nath, quem está? Acho que vamos descobrir da pior maneira possível. Não, isso é estranho. Não, não. Não, não. Eu fiz isso em acidente. Serão de merda. Que lugar é esse? É lá na sua data. Então, é daqui que saem todos aqueles órgãos. Por que está aqui? O que está fazendo com todas estas vacas? Em troca das minhas ferramentas, nós aí substituímos da sua família do sal como uma comida libertina sem o carro. Espera, você está dizendo que a prática muda na verdade tocou? Não tocou, não tocou. Tocou vem do solo do seu planeta. O ventinho. Ai, que nojento, cara. Quem é você? Quem é você? Quem é você? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, cara! Isso é tão legal! O que é isso? Agora, agora! Eles vão ter trágulos, mas eles vão ser para os piores. A gente está arrumando. Sua força é o último combinar. Fantástico! Ah, é? Você está esquecendo que estamos numa Takayama 3000? E, tem, do, voo! Tchau, tchau. 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 da mesma coisa, vou botar a equipe para o fim de um papo. Agora que eu chegava lá tomando, eu chegava lá tá tomando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora consenta e... Era a última batata, mas temos muitas outras coisas. Tenta isso. Vamos! Cheio, ótimo climático. Toma, tenta tirar esse sabão. Senta o jornal. Muita sugestão, muito perto. De onde é que isso saiu? Toma, isso. Tá pronto? Beleza, fogo! Ah, não. Ah, não. O que eu vou fazer? Olá, vai. Não, 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 não. Escuta aqui, você não pode chamar ela, não. Pra quem está no senhor sete? Ele tem um cachorro maluco. Toma, é cachorro maluco. Não, ele andou maluco. Por isso, todo mundo chama ele... De demônio. Uma vez, eu estava jogando beisebol com o papai e eu matia errado e ia para o vento do outro lado. A bola foi destruída. Uma outra vez, eu estava brincando com o dinossauro no Winston e joguei ele alto demais. Uma outra vez, o Toby Walker jogou um disco com força e matou por cima da seca. Mas, Toby... O Toby nunca mais foi visto de novo. Olar não acredita nessa história. Tá bom, eu sei, a última parte foi exagero, mas as outras partes não. O demônio é selvagem. Olar lutou com demônios internos. Anjos de terapia. Espera, não. O que o Orta está fazendo? Não vai ser aqui. Ele pegou o meu casaco. Não, onde ele foi? Jaira. O que a gente vai fazer? Meus pais me deram aquele casaco quando eu entrei para a faculdade. Eu uso sempre. Não, aqui. O senhor Sátia está trabalhando. É a nossa única chance. Vamos lá. Vai ser, irmão. Você não tem medo. Você não tem medo. Vai ajudar. Olar diz que o demônio destrua o casaco. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olar dando o melhor. Nossa. O senhor Sátia era mesmo esse cachorro. Beleza. Eu vou ouvir lá para dentro. Tu quer munição alguma coisa? Não estou entendendo, cara. Não. Não. Vai não? O demônio está na porta, então eu preciso... Ah, o banheiro! Fica paradinho aí, eu tenho um plano. Ela precisa ir ao banheiro. Não tenho um plano. Vamos atirar um tempo. Não, não, não! Nós vamos distraí-lo usando isso. Não, não... É o ano de novo! Caleta, o amor! É nossa chance, vai, 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 vai! Isso, vai segurar! Vamos embora daqui! Tô, 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 tô acredito, conseguimos! Tô, tô aprendendo, conseguimos! Ainda não, não vai! É arriscado, mas eu tenho um plano. Quando eu disser já, a gente corre pra seca. A gente corre pra seca. Suíla. Cuíla! Suíla! Ah,학, um dia, eu vou, eu vou voltar um pouquinho pra dar tempo da gente fugir. Ei, o que está acontecendo aqui? Senhor Sátio, o senhor chegou, eu posso explicar. Eu sou um mal entendido, sabe? O seu cachorro. O cachorro? Não estou ouvindo ele. Até, o que fizeram com ele? Senhor Sátio, calma, eu só, eu. Não, meu casaco! Tá tirando em quem? Tá tirando em quem? Tá tirando em quem? Quem é o meu garoto? Ah, isso mesmo! É você! É! Tira com o casaco, senhor Sartre! Na cabeça, ele precisa mais do que eu! Eu posso comprar um outro! É sério? Muito obrigado, mocinha! Puxa! Acho que agora vamos tirar uma foto! Você pode tirar pra mim? Claro! Todo mundo junto aqui! Beleza! Diga um X! X! Olha onde é o carrinho lá! Vamos lá. 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 Eita, mano. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá.